vídeo zinho galera pra mostrar esses esses dois protótipos de robôs que eu filmei rapidinho na última bienal do livro de alagoas na última que eu fui em 2017 olha como engraçado e esse daqui tá resolvendo o cubo mágico esse é o talento do aluno do estudante alagoano demonstrado nas feiras de livro que ocorrem brasil afora ocorreu nem mais vai voltar assim que se resolver a situação da pandemia aqui foi bienal do livro 2017 no centro de convenções em marcelo alagoas obrigado galera por assistir grande abraço até o próximo